Música Até quem sabe, até você, sem fantasia, sem mais saudade. Agora a gente, não de repente, nem mais se entende, nem mais pretende seguir fingindo. Seguir seguindo, agora vou pra onde for, sem mais você. Sem mesmo ser, sem me querer, sem me entender. Vou me beber, vou me perder, pela cidade. Música Até um dia, até talvez, até quem sabe. Música 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 Agora vou, pra onde for. Música 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 Música